olá amigos amigas aqui do canal sejam bem vindos a mais uma gameplay hoje com watchdogs 2 olha o marcos vamos já pegar esse carro aqui nem perder tempo entra lá entra lá entra entra o oriente o oriente ficou sem reação vamos lá inclui o estacionamento para você o o o o o o o o Obrigado.